Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta com mais uma receitinha de mãe pessoal Hoje eu vou estar ensinando a fazer um delicioso doce de abóbora Isso mesmo, com coco, que é tudo de bom e vale a pena vocês estarem conferindo Mas antes, se você não for inscrito, já se inscreve no canal, deixe aquele joinha, divulgue com os amigos E não esqueça, está clicando no sininho para vocês poderem receber todas as notificações Porque todos os dias estou postando novidade para vocês Então, sem mais conversa, vamos começar nossa receitinha Bom gente, para começar a nossa receita é muito fácil Aqui na panela nós vamos colocar um quilo de abóbora sem a casca, tá bom? Eu descasquei ela e depois pesei ela sem a casca para dar um quilo certinho pessoal Vamos acrescentar duas xíricas e meia de açúcar As minhas xíricas é de 240 ml E oito cravos da índia pessoal, tá bom? Vamos colocar aqui no meio Agora nós vamos acender o fogo E nós vamos deixar aqui pessoal cozinhando Até formar o nosso doce, tá bom? E sempre dando uma mexida Aí daqui a pouco a gente coloca o nosso coco, tá bom? Vendo pessoal, ela mesmo já está soltando a água, tá vendo? Está com bastante água, não precisei colocar água Já começou a cozinhar a nossa abóbora, ó Então de vez em quando dá uma mexidinha, tá bom? Deixar meio aberto aqui E só aguardar, né? E olha só pessoal, como que está ficando o nosso doce Tá vendo, ó? A água já secou Agora aqui nós vamos acrescentar 50 gramas de coco ralado É opcional, tá bom? Se vocês não quiserem, não precisa colocar E olha só o cheiro, gente Está dando água na boca Nossa Agora a gente vai deixar secar mais um pouquinho Porque a gente está com um pouco de água, tá? Bom pessoal, o nosso doce já está pronto O ponto dele, pessoal, é quando está... Ó, tá vendo? Você já está vendo limpinho o fundo da panela Tá vendo? Ele ficou bem molhadinho, ó Esse é o nosso ponto, tá bom? Então agora eu vou desligar o fogo E transferir para uma travessa Vamos lá E aqui eu tenho essa vasilha Tá vendo? Pequena Vamos colocar, né? O nosso doce Olha só pessoal, que doce maravilhoso, ó Quem ama doce, né pessoal? É perfeita essa receita, não? Eu sou meia suspeita de falar Porque eu amo doce Eu amo abóbora Estou colocando aqui, pessoal Nessa travessa Para poder mostrar para vocês Mas vocês podem estar colocando no vidrinho com tampa Colocar na geladeira E comendo aos poucos, viu pessoal? Vocês podem estar comendo com pão, com bolacha Fica uma delícia Então pessoal, essa foi a nossa receitinha de hoje Esse doce de abóbora maravilhoso Ó, vou pegar um pouquinho aqui para vocês verem Bem de pertinho Ó gente Tá vendo? Bem molhadinho É tudo de bom, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Faça aí na casa de vocês Que com certeza será sucesso garantido Mega beijos Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Bom pessoal Eu tinha esse vidro aqui em casa Ó, coloquei o doce de abóbora aqui Tá vendo? Que facinho, pessoal Agora eu deixo esfriar Bem frio E conservo ele na geladeira E vou comendo aos poucos, né pessoal? Tá bom? É uma boa dica que eu estou deixando aí para vocês E também vocês podem colocar em potinhos de plástico pequenininho E vender, gente Isso mesmo Ganhar um dinheirinho extra, né? Vale super a pena, tá bom?